Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Altos Super. Provavelmente vai aqui no canal todos os dias ao meio-dia. E hoje é dia da voadora, famosa canelada. É, Xan, você tem que pegar o seu tênis. Agora tá com o seu tênis na mão? Aqui, ó. Pega ele, escreve 10 mil embaixo dele. Que isso. 10 mil, ó. Vou falar agora. 1, 0, não, 1, 0, ponto, 0, 0, 0, 10 mil. E aí você faz o quê? Dá uma voadora. É isso. Caneladas de 10 mil nos carros selecionados aqui. Que estão nessa lista aqui. Carros pra você dar 10 mil reais de canelada. É isso. Não quer perder essa lista, se inscreve aqui agora no canal. Dá o like pra fortalecer. Porque em primeiro lugar, Peugeot 207XR 1.4, 2 mil e nove. Cara, a gente foi até que legal nessa lista, né? A gente pensou um pouco. É, a gente não colocou, tipo, carros por colocar assim, né? É, a gente pensou um pouco. Então tá aí, velho. O cara tá pedindo um quinzão. Quinzão. Vai levar 10. Manda 10. Vai levar 10. Placa, não sei se... Frajola. Frajola. Carro de evento, né? Tá socado no chão. Tipo, ele levantou tudo o que dava aqui, tá ligado? Isso, exatamente. Assim, as motos estão tudo cortadas. 1.4, carrinho bom, da hora, legal. Tem só o problema de suspensão traseira, mas ele já deve ter resolvido. É, faço 15 mil, a vista não troco, sem restrição, faz sem entrada, score alto. Detalhes pra fazer, pintura para a vista. Se... Ah, é um SI, mano. Ah, é um SI. Caraca, entendi. Se arrumar, vale 20 mil, FIP. Dispense curiosos e logísticas, por favor. Beleza, eu levo 10. Por favor. 10. Segundo lugar, Ford Focus, velho. Na minha opinião, na lista, é o melhor carro. O melhor carro. 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 É, carro conjunto. 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 Melhor carro. Melhor carro. É, roda de liga, pintura que nenhum ladrão quer roubar, certo? E nenhum lasanheiro quer comprar. Nenhum moleque quer falar, meu, eu tô louco pra pegar um... O moleque que era lasanheiro não andava de carona nesse carro. Não, por causa dessa cor. Nunca, nunca, em muitos anos, eu vou falar a idade, mas em muitos anos de gostando de carro, eu acho que eu tenho um cara meio que tô na pilha de pegar um Focus de champanhe. Nossa, essa cor é triste. Nunca, velho. Nunca. É, carro em ótimas condições, muito confortável para dirigir, principalmente em estradas. Embreagem... Desculpa. Recentemente trocada, motivo da venda, pouca necessidade para uso. Bom, dificilmente a gente vê um português bem escrito e de forma clara em carros desse valor, certo? Olha, esse carro era o carro pra fazer projeto. Esse carro era o carro pra fazer projeto. Assim que é 1.8, não sei, a galera preferiu o Duratec 2.0. Ah, esse é 1.8. Esse é 1.8. Esse é Zetec. Esse é Zetec. Vamos lá. Bom, bom carro. Por 10... Mano, por... Tá funcionando de novo? Tô. Cara, por 10, vai com a compra. O Gordo gosta muito desses carros. Se vocês quiserem ver um episódio aqui do Lasanharia, que ele é Fordeiro, querem ver com o que ele deixou esse corte bonitinho, clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora. Olha o que aconteceu lá, depois escreve o Turbino. Parabéns, Gordo. Parabéns. Terceiro lugar, velho. Vem do Fiorino 2004, para o condicionado. Tem algum problema com o Fiorino? Não, velho. Foi eu que escolhi. Mas também, cara, assim que eu pegar essa Fiorino, se você tiver um Evo, precisa tomar cuidado. Eu vou acabar com todos os Evos do Brasil, velho. Só para mostrar como é que foi. Exatamente. Ó, 14,5 pau, tem ar-condicionado, mano. Tá barato. Baralota. Nunca vi uma Fiorino. Cara, várias brincadeiras à parte. Para. Ah, GNV. Não, puta. Eu não tinha visto GNV. É, com o GNV, porém não está no documento. É só tirar, mano. Aí nós tiramos. Então, o problema do motor da Fiorino, quer dizer, é uns 1.4, 1.3, é tipo, é Fire? É, não, não é Fire. Não é Fire. 1.5, deve ser 1.5 Sevel e 1.3? 1.5 eu acho que é Sevel, velho. Ou é, não, é aquele outro ainda. Eu esqueci o nome. É um Sevel, é o Fiazza. Fiazza. Caraca, não acredito que eu lembrei, velho. Fiazza. Fiazza. Tá bom? Você já é de novo. Enfim. Nossa, cuspi. Caramba, um bom carro para quem vai trabalhar, velho. Exato. Isso daí adiantaria nosso lado aqui no Auto Super. Adiantaria muito. Adiantaria muito nosso lado no Auto Super, velho. Bom, 10zão. Para trabalhar, está ótimo. 10zão. Canelada. Quarto lugar, Palio. 1.0. Ele que pediu. Olha só que belíssimas fotos desse logista. Vamos lá, vou dar aquele discurso do... Sobre logista, filho da... Cadê? Seguinte, entrevista de emprego. Eu quero ser vendedor. Cara, o que você sabe fazer? Eu sou bom vendedor, faço anúncios aqui, eu vou vender muito para a sua loja. Então tá bom, cara, você está contratado. Três minhas experiências. Tá bom, primeiro anúncio que eu vou fazer é essa bosta aqui. Deixa eu ver. Foto. Mano, estourada. A primeira foto quase é que aqui na TV não está mais. Aqui está ok. É. Mas assim... É só isso. Tampa a placa? Tem que ter uma tampa a placa da loja, não esse bagulho preto enorme. Exatamente. Aí você fala assim, tá bom, ele errou na primeira foto. Vamos ver as outras fotos. Aí a segunda foto... Beleza, de ladinho, tá? Parece a primeira. Escura, lateral, que não dá para ver nada. É. Na TV, é que a TV é mais clara, mas no Note, ó. Nossa, é verdade. Dá para ver nada. Aí você vai para a terceira foto. Ah, não tem? Não tem. Patrão, o que o senhor está achando do meu trabalho? É muito ruim, cara. Acho que você tem muito a melhorar. O único lado bom de tudo isso é que você tem muito a melhorar ainda, cara. Ó, aí, patrão, também coloquei a descrição aqui. Palio com documentação em dias. Quais dias? Em que dia que é esse? Recibo em branco. Ou seja, se a documentação está em dia, nem precisa falar quando o recibo está em branco. Em dia, não em dias. Em dias. Pneus novos, pintura e quilometragem original. Tá bacana, hein, cara? Gostou de manos? Não. Nossa. Mas assim, por 10 pau, excelente carro. Por 10 pau, excelente carro. Quinto lugar, Golf. Envelopado. Envelopado. Golf 2, 2002, 1.6mm, dock em dia. Olha, esse não é em dias, esse dá um dia só. Envelopado, suspensão, arrosca. Arrosca, o que é arrosca? É uma suspensão arrosca, né? Entendi, velho. Pra não ter a sua, eu decidi que for. Mas beleza, motor ótimo. Olha, tem um engraçado, tá envelopado e tem um stromelete. Tem um stromelete ali, né, velho? Tipo de carro que ferveu, né? Os bancos, esquece. Os bancos aqui não é mais pra recuperar. Pra levar pra tapeçaria lá em mão, não dá pra fazer outro. Por 10 conto, mano, tá lindo, velho. Ó, o que ele falou aqui, ó. Vem que dá negócio. Alguns detalhes, pneus não está... Pneus não está tão bons. Não é só ele escrever estão? Não, não, não. Pneus não está tals bons. É, now está tals bons. Now está tals bons. Tá, então assim, ó. O seguinte. Pneus, você vai na Pneu Store no site que tá aqui na descrição. Você vai meter o nosso cupom em qualquer pneu e já vai te dar 5% de desconto. Aí você vai falar assim, show. Top. Irmão, pode pagar em 12 vezes sem juros, beleza. Consegui 4,200 de desconto. Então eu vou comprar a vista. Aí o que acontece, né? Vou comprar a vista, pneu. Aí você vai comprar a vista, você está com o dinheiro lá, velho. Com o dinheiro. Mano, mais 10% à vista. Ou seja, vira 15%. É cumulativo. Você coloca o nosso cupom, paga a vista, dá mais 10%, vira 15%. Se não, 12 vezes sem juros, está na sua casa, certo? Parceladinho com 5% de desconto, beleza? Não brinquem com o pneu, tá? Pneu é coisa séria, velho. Mano, aqui, ó. Acabou com o carro, mano. Dá pra ver. Eu ia voltar nessa foto, antes de ler, eu ia voltar nessa foto e falar, mano, eu tenho certeza que esse carro não está com o pneu bom. Quando assim, ó. Quando você começa a olhar que o pneu está muito sujo aqui, assim, na lateral, assim, numa terra, já era. Vou botar aqui o negocinho para o para-choque não cair. Sexto lugar. Cara, mas bom carro para desconto. Que isso, desculpa. E aí, galera, beleza? Foi uma intromissão rapidinho, mas só para mostrar esse lugar maravilhoso, espetacular, dia 3 de setembro, começando às 5 horas da tarde, vai ter o Sunset Out Super aqui, vai ser um dia animal de pista, com um show de drift, tem track day, vai ter exposição de carros muito loucos lá fora, comida, tudo de bom, garanta já o seu ingresso aqui, tem vagas limitadas. Vejo vocês dia 3, valeu! Bom, sexto lugar, Celtic Spirit. Por que que ele fez esse preço, velho? Agora que eu vi. 14,211. Sabe por quê? É. Porque aí ele acha que destaca o anúncio dele entre outros, entendeu? O sonho dele é ter um Jetta, eu acho. De 211 cv. Ou talvez 14 Jettas, 211. Pode ser, deve ser 14 Jettas. Bom, carro bom. Foto na garagem. Tá bom. Aí uma foto de dentro, mostrando que está inteirinho por dentro. A maior foto da lateral. Tem ar-condicionado? Não, velho. Não, não tem. Ele é um bom carro, velho. Um bom carro, mas não tem samba barata. Tem ar-condicionado. Ar-condicionado e direção hidráulica. É louco, velho. Aí estourou. Por 10 conto? Por 10 conto? Claro, estourou. Carinho para dele aí, para você, mano. Estourou. Agora é a hora de você pegar, mano, meter 10 conto na solada do pé nesse maluco aqui. O resto, manda no pedal. Exatamente, velho. Bom carro mesmo, hein? Em sétimo lugar aqui agora, Uno Mili 2006 Flex. O Nera. O Nera, mano. Calha de chuva, porque não tem ar-condicionado. Isso, filme pretão, assim, ó. Esquece, você vai ser parado. Vai ser parado. Não em blitz, na rua mesmo. Você vai estar andando, já. Vai ser parado, vai pedir para arrancar fora as multas, né? Amiga da Rokan. É, exato. Ó, eu vou falar econômica. Eu tive uma namorada que tinha um milho desse. Só que ela era quatro portas, né? Deu as portas, ela era quatro portas. Mano, era econômico o Número. Ó, tira isso o filme, a película, desculpa. Põe umas rodinhas e um pneu. É, põe umas rodinhas e um pneu. É, setop. Se não tiver dinheiro para rodinha, só pinta rodinha de preto. Aí, põe tá. E esse pneu, cara, ele tá meio feio. É, tá mais fácil. É, estepe nunca usado. É mesmo? Tem que trocar o estepe. Tem que trocar o estepe. Exatamente. A hora que você precisar do estepe, ele vai te deixar na mão. Isso é uma dica para vocês, aliás. Você vê que o estepe vai vencer e precisa trocar de pneu? Use o estepe e compra mais um para você usar, tá ligado? Dois pneus novos e compra o outro lá. Exatamente. Bom, em oitavo lugar, o Ford Ka, mano. Bonitinho esse Ford Ka. Bonitinho, cara. Bonitinho, cara. É, 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 moderninho, né? Já não é aquela versão mais velha. É, é, é. O Ford Ka tá bonitinho, mano. Bonitinho, velho, que ele tem aqui. É um ponto zero Rocam, com alarme, tava, porta-malo elétrico, muito conservado. Não tem ar, condicionado e não tem direção, tá? Mas, é, só que esse aqui é mais novo, né? Ele é 2009. 2009. Tá canelada, né? Canelada. Caneladinha. Uma bela canelada. Ele dá esse pau na cara do maluco lá. Ótimo, por 10 conto tá lindo. Todo dia você manda uma mensagem no chat, velho. Paga o 10, paga o 10, até o que vai vender ele vai aceitar. Em nono lugar agora, o Renault Sandero 1.6, velho. 1.6. Ó, foto em pé, de longe. Foto em pé, de longe. Foto em pé, cortando o carro. De longe. De longe. Foto em pé, de longe. Outra foto em pé. Mais uma foto em pé. Mano, é impossível ver qualquer detalhe nesse carro aqui, ó. Mano, capa de banco, que o banco pode estar todo estrombeletado. Mano, é uma foto em pé, de um painel. Parece que ele vive até num país com neve, né? Isso. Parece a Rússia. Mano, enfim. São essas fotos nerds. Cara, eu faço uma oferta aí de... Tem 1.600 ainda pra ficar em dia. Está nesse preço pra não cair mais nada. Vem sem choro pra sair hoje. É 10 top. Eu pago 10 mil reais. 10 mil reais. O documento é pro seu conto dele. Dele. Você ganhou 1.6. Vai no carro, mano. Esse daqui é completinho, hein? É completo? Não. Dá pra funcionar. Dá pra funcionar. Dá pra funcionar. Muito bem. E em décimo e último lugar, mano, esse aqui eu vou falar, se esse carro estiver bonito igual ele tá nessa foto, é o carro pra você comprar, mano. De verdade. Dá pra pagar até mais. Dá pra pagar 12. Vale 12 esse carro. Não, não. A canelada é de 10. A canelada é de 10. Mas qualquer coisa você paga 2 escuros. Ah, lógico, ele pagou isso nesse carro, ele pagou menos, ele pagou 9. Mano, esse carro parece que tá muito alinhadinho, mano. Parece mesmo. Olha isso, ó, câmbio automático, mano, aerofólio, puta, escapezinho. Um kit swap pra esse carro. Pra de câmbio? É. Ah, você vai gastar aí uns 2.500 reais a 3.500 reais, depende se você sabe achar as peças, né? Tem que saber achar, né? Se não, você pode gastar até 5. Mas eu acho que você consegue fazer aí por entre 2,5 e 3,5 aí, né? Mano, baita carro legal. LX. Isso aqui é um D16Y7. Ele não tem VTEC. Mas esse carro é muito econômico, velho. Essa que é a vantagem dele, tá? Muito, 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 muito econômico. Eu já tive esse carro, inclusive, nessa configuração. Quatro portas, câmbio automático. Esse aqui era no 9,9. Não era 9,9 também. Mano, eu ia e voltava pra Cubatão todo dia com esse carro aí. Era econômico, velho. Abastecia o carro. Não precisava ficar abastecendo todo dia, não, velho. Não, bom carro. Era um bom carro. Bom carro. É isso aí. Bela lista, velho. Gostei. Esse aqui, esse carro tá legal, mano. Olha, mexeu comigo aqui agora. Bom, se você quiser aproveitar aqui pra ver carros pra você pagar 20 pau, já que 10 não tá dando, quer ver de 20 pilas, clica aqui. Eu no esporte para os membros aqui. Bola pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui no Super Store. Tamo junto. Valeu, galera.